Fãs de Naruto podem comemorar, pois dando continuidade às celebrações do aniversário de 20 anos da franquia, acaba de ser anunciado a volta do anime Naruto, com episódios do anime tendo seu lançamento confirmado ainda para este ano. Por isso, hoje nós falaremos de tudo sobre essa volta do anime Naruto, como vai acontecer e quando. Eu sou o Kamos, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa o seu like, se inscreva para não perder nenhuma novidade do Mundo Ninja e bora pra esse vídeo! Bom galera, como vocês já sabem, o ano de 2022 foi muito importante para a franquia de Naruto, pois foi nele que a obra completou 20 anos de existência, onde junto a esta data especial, os estúdios Pierrot, que são os produtores do anime, lançaram um longo vídeo comemorativo, contendo cenas totalmente refeitas e com uma ótima qualidade de animação. Porém, para a felicidade de todos os fãs de Naruto, as comemorações não param por aí, pois junto com o mais recente anúncio do hiato no anime Boruto, que vai ter uma pausa para reformulação, acaba de ser anunciado que os estúdios Pierrot estão produzindo 4 episódios especiais e inéditos de Naruto, que já tem data marcada para lançamento, sendo especificamente em setembro de 2023. Isso mesmo, é com muita felicidade que eu informo a vocês que ainda em setembro deste ano, teremos novos episódios de Naruto. Pois bem, aí você deve estar se perguntando sobre o que, quem e quais histórias serão contadas nesses novos episódios de Naruto. E bom, embora nada sobre isso tenha sido ainda revelado de forma oficial, eu trago aqui a vocês 3 especulações quentíssimas sobre do que pode se tratar esses novos episódios de Naruto. Onde a primeira opção é trazer uma história inédita se passando em alguma fase muito importante do mundo ninja que já foi mostrada no anime. Como por exemplo, alguma coisa ali sobre o arco da Akatsuki, ou também contar uma história de alguma época que foi muito marcante para o mundo ninja, mas não foi mostrada no anime. Como por exemplo, quando vimos quando Sasuke e Boruto voltam no tempo e se encontram com Jiraiya e Naruto ainda jovem. Onde essa história, embora tenha sido mostrada em Boruto, se passa na fase final de Naruto clássico. Especificamente na época que o Naruto havia partido para treinar com Jiraiya. Onde embora essa saga de Boruto não tenha sido tão boa quanto poderia ter sido, uma história nova com esse teor de nostalgia, mostrando os personagens ainda jovens, ou mostrando algum personagem que já morreu quando ele ainda estava vivo, seria com certeza algo muito bacana de se acontecer. A segunda opção, sendo na minha opinião a menos chamativa entre essas três, é a possibilidade de um remake de Naruto. Pois conforme vimos no vídeo comemorativo do aniversário de 20 anos do anime, aquele vídeo continha cenas refeitas de Naruto com uma qualidade muito superior do que era antes, onde nesse vídeo não continha cenas inéditas, mas sim cenas refeitas, dando a possibilidade deles criarem esses novos episódios contando de forma mais detalhada e mais bem feita alguma história que já vimos ser contada no mundo ninja. E o motivo de eu não achar essa opção muito viável é que a obra de Naruto não é tão antiga assim, a ponto de ser preciso um remake recontando a história do anime. Sentirá que os melhores episódios do anime e também as lutas mais marcantes que já vimos, já contém uma qualidade bem razoável. Como por exemplo, a luta do Hoki Lee contra o Gaara, que é bem antiga, mas possui uma ótima animação, e também as lutas mais recentes, como por exemplo, a batalha final do Sasuke contra o Naruto, que é sim um combate muito importante para o desenrolar da história do anime, mas definitivamente não precisa de um remake, pois essa animação já está muito bem feita. E a terceira, última e melhor opção, na minha opinião, é ser contada uma história inédita sendo protagonizada pelo vencedor da votação do Naruto Top 99, ou seja, uma história inédita sobre o Minato. Pois, conforme muitos de vocês já sabem, no final do ano passado foi aberta uma votação de popularidade, o Naruto Top 99, onde o vencedor dessa votação ganharia um mangá inédito e totalmente novo escrito pelo próprio Kishimoto. E, para a felicidade de muitos, o ninja que ficou disparado na frente dessa votação, desde o início dela, foi o nosso querido quarto Hokage, Minato Namikaze. Sendo assim, uma história contada no anime do Minato, tanto quando ele estava na academia, ou quando ele era um Jonin de Elite da Folha, ou até mesmo quando ele era Hokage, com certeza seria algo muito épico e marcante, e certamente faria muito sucesso. Abrindo até mesmo margem para que eles pudessem contar histórias novas e inéditas de outros personagens que são muito importantes para o mundo ninja, mas que, infelizmente, acabaram não ganhando destaque no anime, como, por exemplo, o próprio Minato, Hashirama, Tobirama e também até mesmo o Jiraiya, que mesmo tendo aparecido com certa frequência no anime, não teve sua história muito bem explorada, pelo menos o tanto quanto ele merecia. Ou seja, as possibilidades são quase que infinitas para que eles possam contar ótimas histórias nesses novos capítulos do anime que vão sair. Mas, enfim, especulações à parte, essa ótima notícia da volta do anime Naruto é algo bom e extremamente necessário para dar um ânimo a mais aos fãs do anime, pois Boruto já há algum tempo não vem agradando em nada os fãs com as suas histórias fracas e também a baixa qualidade em sua animação. É exatamente por esse motivo que o hiato é algo necessário e também algo bom. E para melhorar ainda mais, essa notícia do retorno do anime Naruto é algo que nos deixa muito feliz, pois mostra que coisas boas podem estar por vir. E eu gostaria de saber o que você acha desse retorno do anime Naruto e também qual história que você mais gostaria de ver ser contada nesses quatro episódios que sairão em setembro. Deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!